Olha aí rapaziada, olha ela aí, falando que tá começando, aí, ai, pedi mutuca, tem os caras que tem que pegar caranguejo aqui, quase na época do caranguejo, aí ó, o bicho é da trabalho, viu? Mas ela vem, falou, fica na paz, daqui a pouco, daqui a pouco eu mostro mais, o papito tá ali, papito, tá descansando, papito, papito, tá com sede, tá? Vai dar água pra você, dá água pra ele que tá com sede, tá batendo um buraquinho aqui, deixa eu dar água pra papito, 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 aqui ó, aqui ó, vem, 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 vem. Vem aqui, vem, papito, vem aqui, vem, papito, aqui ó, aqui ó, aqui ó, toma água, toma água, meu irmão, toma água aí, ó. Eita cachorro, tá ficando temoso esse cachorro, viu? Tá com uma benção. Tchau. Tchau.